Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a variedade mexicana uma variedade nova aqui no meu pomar, é o primeiro fruto, então eu também não conheço vou estar abrindo, partindo a fruta junto com vocês. Vamos lá? Bom pessoal, essa daqui é a variedade mexicana, ela é uma fruta bonita, uma fruta arredondada as escamas delas são bem grandes, bem pontudas, essa daqui já até amassou um pouquinho mas podem ver que elas são bem grandes, já estão até meio querendo amarelar já faz, acho que foi ontem, foi antes de ontem já que o Fabrício colheu para mim a fruta e só agora deu para mim gravar o vídeo, mas tá bom, não vai dar de pesar viu pessoal porque minha balança quebrou, então até eu comprar outra balança não vai estar dando de pesar mas é em média uns 400, 500 gramas, eu não sei, eu sou bem ruimzinha de peso mas é uma fruta bem grande, bem grandinha mesmo, não é uma fruta pequena não bom, agora eu vou estar partindo, também não sei nem a cor que é por dentro vamos ver agora vou até partir assim para a gente tirar uma foto bem bonita olha pessoal, é de polpa vermelha polpa vermelha deixa eu ver se está focando bem aqui a polpa é bem bonita a casca é fininha, tá pessoal, bem fininha a casca bastante sementinhas vou mostrar as luzes aqui para vocês estarem olhando bem não sei se é alto fértil tá pessoal, é uma variedade nova aqui então a gente ainda vai ter que fazer os testes nela não sei se ela é alto fértil agora focou para vocês verem bem os detalhes dela vou virar aqui mais uma vez ela é uma fruta bem bonita mesmo vou estar medindo o brix, tá pessoal, para estar falando aqui para vocês bom pessoal, já medi o brix dela deu 17 não é um brix tão alto já, igual vocês verem, algumas variedades aqui deu brix até 21 mas é um brix, bom, vamos ver se tem acidez se não tiver acidez quando come fica bem aparenta ser bem doce a fruta mesmo com o brix 17 bom, agora eu vou provar para falar para vocês pessoal não tem acidez, tá não tem acidez é a polpa dela é bem, bem suave bem ai meu Deus, como que eu falo é bem macia esqueci o nome esqueci o nome mas enfim, é bem bem molinha a polpa não é polpa firme, tá é bem molinha derrete na boca não tem acidez mas também ela não é assim docinha, docinha tem uma aparência assim meio aguada não sei se é porque também a gente colheu ficou acho que dois dias ali agora que eu estou vindo gravar o vídeo mas meio aguadinha vamos ver aqui mais no centro que geralmente é um lugar mais docinho né é um pouquinho mais docinho que a beirada né que as bordas mas mesmo assim ainda é meio aguadinha assim não tem um sabor tão forte e marcante é isso que eu estou querendo dizer bom pessoal é isso não esquece de curtir o vídeo tá se você não é inscrito se inscreve para sempre estar acompanhando aqui não esquece de ativar o sininho beijo gente até a próxima não esquece de ativar o sininho não esquece de ativar o sininho não esquece de ativar o sininho